Acabou de sair daqui o casal que vai morar aqui no nosso apartamento agora, que não é mais nosso. Parece que agora tá caindo a real, sabe? A gente já tava querendo mudar daqui há muito tempo, só que querendo ou não é o nosso cantinho, né? A gente entrega tudo nas mãos de Deus, sabe? E eu tenho certeza que ele sempre faz o melhor pra nós. Ver eles medindo, ver eles falando o que eles vão mudar aqui, é muito estranho, mas... Hoje a gente já veio ver algumas casas pra alugar e essa daqui é a primeira casa que a gente tá vendo. Ela é bem escura assim, ó. Não sei. Hoje foi um pouco difícil porque a gente ficou o dia todo indo atrás de casa. Nenhuma dá certo. Aquela que eu consegui filmar pra vocês tem uma pessoa na frente, então não é de certeza que... Ai... A gente tem que arrumar as coisas, acho que antes da gente viajar, não sei se eu vou conseguir arrumar depois da viagem. Ai... Mas é isso, só queria compartilhar com vocês que hoje... Hoje não, essa semana... Essa semana toda a gente tá indo atrás de casa. Nada, gente. Nada. Já começamos com a mudança. Muita mudança. O que, meu amor? Ai... Ai... E ele quer ir lá no quarto dele, vamos. Tava com saudade do seu quarto, meu amor? Ah, queimou sua luz, eu acho. Ah... E temos visita! Olha só quem tá ajudando a gente a fazer a mudança! A minha mãe também tá linda. Olha isso aqui, minha gente. Tem bagunça da viagem, tem bagunça da casa mesmo. Os meninos estão ali. Parece que deixa a gente castigar, ó. Aqui, ó. Você quer jogar com paciência, pode tirar... Um por um. Um por um. Isso mesmo. Quem que fez isso? Eu. Senhorita Vanessa. Já tô sem unha? Ah, Nina! Nina, 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 Nina. A gente vai tirar todas as coisas aqui e tentar ir colocando nas malas agora. Ai, meu Deus. E aí eu já vou tirando as coisas, já vou fazendo uma limpa, o que eu uso, o que eu não uso. E vamos ver, eu vou colocar tudo na mala. Hoje é sábado, nove ou dez, não sei. Mas a gente tem que entregar o apartamento até dia quinze. Então a gente já tá fazendo tudo e primeiro a gente vai levar as coisas pra casa da minha mãe. Tudo na casa da minha mãe. Cadê a alegria? A alegria que ela tá. Olha, eu tô descabelando. Meu Deus. Logo todo cagado, cheguei aqui. Levei um susto. E eu tava na minha mãe até agora porque não dava pra gente ficar aqui com as crianças, a Laurinha e o Miguel. Então a gente tava lá na minha mãe e eu cheguei aqui, gente. Olha isso. Olha como tá a situação. Falta muita coisa, hein. O sofá já foi. Você gravou um pouquinho pra mim, né, Anny? O sofá ainda. A cozinha tá inteira ainda. Tem tudo na cozinha. Mas aqui, ó. O quarto. O banheiro tá inteiro. O quarto do Miguel tá inteiro ainda. Olha aqui. O quarto. A gente ainda tem que tirar tudo da cozinha, ó. Foi só a geladeira. Aí tem que ir a lavar a louça, o forno, o fogão vai ficar. Micro-ondas também vai ficar. Então tem bastante coisa que vai ficar. Aqui o painel vai ficar inteiro, só vai a televisão. Ai, meu Deus, gente. Nossa. Olha o quarto, como tá. A Anny vai experimentar um chocolate. A gente trouxe isso daqui da viagem, ó. Experimenta, Anny. Eu não gostei disso. Nossa. É bom? Mentira. É verdade. Você deu um desse pra gente. Parece Doritos. Ele comeu a tirar também. Ai, que falso. Ó o Miguel. Ai, seu carrinho ainda tá aqui, Miguel. Agora vamos terminar de tirar o resto daqui. Deve estar dando muito eco. Mas a gente vai tirar o resto das roupas. Só ficou a roupa do Osmar, ó. Olha aqui esse quadro de quando a gente começou a namorar. Eu tinha visto. Você viu? Chama a vaquinha, amor. Papai. Ah, o papai. O papai tá lá no pasto, vida. Nossa. Eu lembro do Miguel tentando subir pra olhar ali. Olha o tamanho que ele já tá. Ah, o papai tá lá no pasto. E aí, amor. E aí. A gente trouxe todas as coisas aqui pra casa da minha mãe. Tô morrendo de calor. Estamos vivendo em malas, caixas. A gente montou nossa cama aqui nesse quarto da minha mãe. Deixa eu mostrar pra vocês. Minha mãe tinha esse quarto aqui que tinha uma cama dela. Aí eu montei a nossa cama. Precisa colocar a cabeceira ali. Olha só, não tinha cortina. Coloquei coberta. A caminha do Miguel a gente montou ontem. E só falta colocar os negocinhos aqui da casinha. E aqui são as coisinhas do aniversário do Miguel. E olha aqui o que ele ganhou. Que coisa mais linda. Olha isso. Ai, tô pirando. Uma eterna bagunça, mas já já tudo sim direita. Aí aqui, ó. A cômoda do Miguel. Olha a sala da minha avó. O que você vai fazer da vida, né, avó? Amor? Oi? Estamos aqui de passagem. Tudo vai melhorar daqui a pouco. E eu tô muito feliz porque... Ai, gente. Tanta mensagem linda que eu recebi. Tanta... Ai. Naquela semana, no dia que eu gravei o vídeo pra vocês, contando por que a gente ia mudar, aquele dia eu tava tão assim... Se alguém falasse um A mais alto, eu chorava, sabe? Eu tava assim muito, muito triste, sabe? E hoje eu tô muito mais, assim, tranquila. As mensagens da Bíblia que vocês comentaram pra mim ler. E eu li todas, gente. Continuo lendo. Olha o Miguel fazendo bagunça. Gente, aqui é pura festa pra ele. Expliquei tudo pra ele. Eu converso muito com o Miguel. E eu acho que agora ele entendeu. Mais ou menos, mas... Vai dar tudo certo. Eu falei pra ele que vai ser o melhor pra nós. E que... Deus tem o melhor pra nós. Eu orei tanto, gente. Tanto, tanto, tanto. Pra Deus me dar força pra continuar, sabe? Se eu pudesse catar o nosso apartamento e trazer pra outro lugar. Pegar ele e colocar no terreno. Eu acho que seria a melhor coisa do mundo. A gente precisa passar por coisas pra gente se fortalecer ainda mais. E eu li cada depoimento lindo. De histórias de pessoas que passaram pela mesma coisa que eu, sabe? Que tão passando. E que tão muito mais feliz numa casa. Muito mais feliz, sabe? Criando os filhos bem. E vocês, sabe? Parece que me fortaleceu ainda mais. Por isso que eu amo compartilhar tudo com vocês. Mas é isso. Só vim aqui mostrar pra vocês como a gente tá vivendo. Tá uma loucura. Vivemos em cinco. Minha mãe, minha avó, o Osmar, eu e o Miguel. Mas eu entreguei a minha vida de uma forma, assim, nas mãos de Deus. Que nada do que tá acontecendo tá me afetando, sabe? E o que for acontecendo com a gente, a gente ver terreno, ver projeto de casas. Eu vou mostrar pra vocês tudo, tudo. Claro, se vocês quiserem. Gente, estou aqui no nosso antigo apartamento. Terminei de levar umas coisas agora. Tô sem camisa porque tá muito quente, gente. E hoje tá muito, muito, muito calor. Muito calor. Suportável hoje. E quero mostrar pra vocês as últimas imagens do nosso antigo apartamento. Que foram quase três anos. Mas essa história terminou. E eu tenho certeza que Deus está preparando um momento e um início mais maravilhoso ainda do que nós vivenciamos dentro desse apartamento. Porque eu e o Vanessa entregamos tudo na mão dele. E quando nós colocamos esse apartamento à venda, nós entregamos na mão dele. E dissemos, se for pra melhor, que venda. Então se vendeu, é porque Deus tem algo muito do melhor pra nós daqui pra frente. Eu e o Vanessa, nós nos apegamos a bens materiais. Não ligamos pra isso. Porque a nossa vida é baseada em Deus. Baseada na vontade dele. E acreditamos que a nossa história dentro desse apartamento se encerrou hoje. E a partir de agora é uma nova história. É um novo começo. E que vocês, com certeza vocês, vão estar fazendo parte de cada segundo, de cada momento. Desse novo recomeço em nossas vidas. E eu quero que vocês continuem junto conosco. Sempre nos apoiando, sempre comentando, sempre participando. De tudo. E pode ter certeza que a hora que nós iniciar essa nova fase da nossa vida. Em uma nova casa. Em um novo lar. Em uma nova cidade. Tudo. Vocês vão estar juntos. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês como ficou o apartamento vazio. E em breve. Com certeza em breve. Vocês vão estar vendo o nosso novo lar. Nossa nova casa. Nosso novo ninho. Beijo. E é isso, gente. Don't play with the pieces of our broken body